Fala galera, beleza? Espero que sim. Hoje vocês podem ver que nós estamos em um cenário novo, cada vez trazendo mais qualidade nos vídeos aqui para vocês. E neste vídeo eu vim falar rapidinho, só para contar o que a gente está desenvolvendo para os próximos vídeos aqui do canal. A gente sempre fala sobre saúde, bem-estar, sobre os óculos e as leites com filtro de luz azul. E a gente quer desenvolver mais esse assunto, a gente quer aprofundar mais essa questão da saúde e bem-estar, além de se proteger da luz azul. O que a gente pode fazer, a gente já faz e o que a gente pode fazer além também, a gente quer levar para vocês esse conhecimento, para que vocês tenham também uma maior qualidade de vida, uma longevidade de vida aí para vocês. Então, é isso que nós estamos desenvolvendo aqui, nos próximos vídeos nós vamos trazer alguns temas, alguns assuntos específicos, para que você tenha esse desenvolvimento, essa qualidade de vida, saúde e bem-estar todos os dias na sua vida. Se você tem alguma sugestão, veja aqui nos comentários, que a gente vai ler todos os comentários, e vai responder e aí a gente já pode ver algum novo assunto que a gente estava fora do radar para falar com vocês aí sobre isso. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo.